oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês e eu me chamo igor silvas mais conhecido como cigano e sejam todos bem vindos a nossa tiragem de hoje é uma leitura intuitiva generalizada pode combinar ou não com a sua realidade tá bom o nosso tema de hoje é essa pessoa vem pra você por amor e é destino tá vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano tá lembrando que é uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá pessoal a energia da mesa hoje é da cigana sara então coloque três vezes o número 8 a da palavra ativar ativa a energia da cigana sara na sua vida essa cigana maravilhosa pessoal participe também das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 21 6198-655-6776 está na descrição do vídeo aí tá a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá a resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mais é isso tá tá também tem meu site sigando Igor.com.br lá você encontra dicas de banho dicas de orações dicas de simpatia poderosas tá pessoal vale a pena conferir está sempre na descrição do vídeo olha muita gente assiste o vídeo mas infelizmente nem todo mundo se inscreve nem todo mundo compartilha e o meio de você ajudar o canal e ser ajudado ou ajudada é você fazendo bem também até porque é de graça não custa nada você se inscrever e compartilhar esse vídeo você vai estar ajudando alguém e com isso quando a gente ajuda automaticamente a gente também ajudado tá bom opção 1 cristal rosa opção 2 o cristal dourado opção 3 o cristal da cor azul essa pessoa vem para você por amor e é destino vou começar fazendo a leitura para quem escolheu o cristal da cor rosa caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha dê uma pausa no vídeo aí eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso para você que escolheu o cristal rosa essa pessoa que vai voltar para a sua vida que vem por amor e está no seu destino esse ser humano já planeja te procurar tá gente é uma pessoa aqui que tem sentimentos por você faz planos para te procurar hoje está com mais compreensão das coisas e ideias bem claras na mente o que quer dizer isso? essa pessoa hoje entende que você é uma pessoa que ele ou ela tem que valorizar por isso esse ser humano pensa em você de uma forma diferente e vai tomar algum tipo de decisão para poder estar com você novamente é uma pessoa que realmente está no seu destino tá por isso que você não consegue se desligar da energia dessa pessoa essa pessoa aqui tem amor por você independente da sua história com ele ou com ela haverá uma grande virada que vai criar uma grande mudança no estado atual da sua situação com essa pessoa isso é para quem está afastado bloqueado bloqueada não importa essa pessoa aqui planeja te surpreender positivamente porque tem sentimentos e o destino está ajudando vocês tá é uma pessoa que vem proporcionar um início ou um reinício de um relacionamento com você com estabilidade e superação superação de que? qualquer problema que vocês possam ter tido tá essa pessoa vem querendo transformar essa situação e deixar florescer os sentimentos deixar florescer a relação de vocês é uma relação que vai sim dar certo tá pra quem está conhecendo pra quem já conhece pra quem já teve relacionamento eu vejo uma energia fluente aqui que está trazendo essa pessoa pra você por amor tá o destino está se encarregando de deixar vocês próximos para poder ter esse momento de vocês haverá um envolvimento pode acreditar que a relação de vocês vai prosseguir o as de paus fala de início de reinício e de nova oportunidade no amor nova oportunidade aí para que você tenha o seu desejo realizado com solidez tá uma coisa sólida chegando pra você manifestando a sua vida amorosa a maioria das pessoas vai voltar a ter um relacionamento sério com essa pessoa que vem por amor pra você quem fala isso é sigando a Sara pra você no dia de hoje essa pessoa vai te demonstrar vontade de estar perto de você vai te fazer um convite vem e encontra pra vocês tá e através desses encontros eu vejo essa pessoa se abrindo mais pra você e demonstrando a vontade e desejo de estar ao seu lado tá por isso eu falo essa pessoa vem cheia de ideias cheia de planejamentos para que a relação de vocês flua de uma forma pura de uma forma tranquila aonde vocês possam agir com honestidade um com o outro essa pessoa aqui está com mais compreensão das coisas tá essa pessoa hoje sabe o que quer e o que precisa pra vida dele ou pra vida dela e quando essa pessoa fez essa reflexão viu que hoje pra vida dele pra vida dela seria melhor estar com você ou iniciar algo com você para ter esse relacionamento essa pessoa durante um tempo vinha fugindo de envolvimento preferiu ficar na dele ou na dela só que agora essa pessoa acredita muito na possibilidade tá de ter algo porque essa pessoa entende que o momento melhor pra ter alguma coisa é agora e por isso eu vejo felicidades tá em relação a você esse ser humano essa pessoa pra quem conhece sente saudade de você essa pessoa pra quem já teve alguma coisa essa pessoa recorda de situações que vocês viveram e pra quem está conhecendo alguém essa pessoa quando pensa em você pensa com felicidade essa pessoa acredita muito tá que você pode ser o amor que ele ou ela estava esperando fato é que essa pessoa vem pra você por amor e o destino que está proporcionando que vocês se encontrem pode ser novo amor pra muitas pessoas pode ser um amor antigo cada caso é um caso mas a sua vida amorosa vai ter uma grande movimentação porque você vem pedindo ao destino isso e agora o destino está te trazendo a sua resposta através desse jogo de hoje você que está vendo esse vídeo vai receber um convite de uma pessoa que vai trazer novidades pra sua vida paixão e felicidade uma pessoa vai demonstrar muito desejo por você tá e vejo que no período curto de tempo vocês vão estar sim agarrando essa oportunidade porque é uma pessoa que vai sim te fazer feliz essa pessoa é uma pessoa que vai trazer uma grande mudança pra você pra muitos é um novo amor pra outras pessoas alguém do passado adapte a sua situação porém sua vida amorosa vai ter movimentação favorável em relação a essa pessoa se você que tá vendo esse vídeo tá com dúvida se é uma pessoa nova ou uma pessoa do passado ou uma pessoa nova faz a nossa promoção de 5 perguntinhas não fica na dúvida não tá dá pra você saber quem é essa pessoa vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano claro que é uma tiragem generalizada não quer dizer que o nome tem que combinar com você tá pessoal caso não combine não quer dizer que a tiragem não é pra você 6 letras do nome sobrenome ou do apelido desse ser humano que vem pra você por amor e é destino eu sou o cigano Igor deixa o seu like aí vamos ver a primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa primeira letra letra N pessoal segunda letra temos a letra S terceira letra letra O quarta letra a letra K quinta letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra M sexta e última letra de hoje a letra J do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que vem pra sua vida por amor e é destino que tá fazendo isso pra vocês que coisa gostosa né deixe três vezes o número 8 tem a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara na sua vida pessoal seja positivo ou seja positiva eu mesmo já tirei umas 10 pessoas do canal negativas escrevi a besteira nos comentários vim a reclamar da vida tirei logo do canal eu sou desse tá pessoal aqui é um canal uma ligação pra pessoas que querem a nova era querem mudanças querem ser positivos querem ser positivos tá se a pessoa quer ser negativa vai pra outro lugar que aqui não é seu lugar eu sou cigano Igor participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 tá são 20 anos fazendo sucesso ajudando muitas pessoas fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal meu site ciganoigor.com.br dicas de banho orações e simpatias quero mandar alô pessoal de portugal francia venezuela paraguai uruguai suíça suécia espanha pessoal lá da da onde? da rússia também? caramba japão meus amigos do japão gratidão a todos vocês para você que escolheu o cristal amarelo coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia da cigana sara na sua vida tá pessoal? compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal essa pessoa vem para você e é por amor e é o destino que está unindo vocês para você que escolheu o cristal amarelo você em poucos dias aí você vai ter uma grande vitória algo que você deseja muito na área amorosa com uma pessoa que você quer muito essa pessoa que você está pensando agora você vai ter sucesso com essa pessoa eu vejo uma conquista eu vejo uma energia de triunfo uma movimentação favorável dessa pessoa que você está pensando nesse momento tá? aonde esse ser humano vai te trazer uma realização pessoal se a pessoa gosta de você acredita que o caminho certo para ter felicidade sucesso amor é com você e esse ser humano vem na sua direção por amor tá? o destino que está ajudando vocês nada está perdido ainda o 7 de ouros fala que essa pessoa não perdeu a esperança pretende se dedicar pretende arriscar superar algum obstáculo para poder estar com você esse ser humano aqui entende que você hoje representa para ele ou para ela os bons resultados que ele ou ela almeja que ela pede para o universo então essa pessoa aqui para quem já teve relacionamentos essa pessoa te magoou essa pessoa vem e vai te pedir desculpa vai te pedir perdão por alguma coisa querendo sim um matrimônio com você querendo uma reconciliação querendo acertar as coisas com você para você que nunca teve nada com essa pessoa essa pessoa vem até você vai se abrir vai falar o que quer o que deseja e vejo essa pessoa agindo com honestidade para poder te conquistar para poder trazer para você aí caminhos para vocês terem felicidade juntos essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje está totalmente diferente de tudo aquilo que ele ou ela já viveu porque essa pessoa hoje passou por momentos de reflexão que fez essa pessoa abrir os olhos e enxergar por isso esse ser humano vai tomar atitude tá essa pessoa aqui em todos os casos vai tomar algum tipo de atitude porque hoje se encontra preparado ou preparada para isso essa pessoa buscou sabedoria buscou algum tipo de auxílio teve ajuda e hoje essa pessoa já sabe o caminho que tem que trilhar é uma pessoa que para muitos de vocês vai se declarar vai falar alguma coisa que vai mexer muito com o seu lado emocional essa pessoa vai te mandar uma mensagem vai te mandar algum tipo de notícia tá que vai te trazer uma alegria eu vejo você realmente esperando isso há muito tempo para algumas pessoas e para outras pessoas você está esperando o contato dessa pessoa você se conhecer agora tá aquele clima gostoso a pessoa não te mandava mensagem não falava com você haverá comunicação e para quem está sem se falar há anos já tiver alguma coisa essa pessoa vai se comunicar o mais importante aqui é para vocês entenderem que a segunda Sarah avisa que a sua vida nesse momento está passando por uma renovação está passando por um período de mudança aonde você vai ter muitas novidades nos seus caminhos nesse ciclo que está se iniciando da sua vida eu vejo aqui para quem estava num triângulo amoroso num quarteto num quinteto não importa essa pessoa escolhendo você deixando fluir energia para ter algo a mais com você a pessoa não consegue se desligar de você para você que não é triângulo preste atenção esse ser humano está eliminando algum tipo de dúvida vai se comunicar porque essa pessoa tem dúvida se tem chance ou não por você por isso que vai te mandar mensagem dependendo do assunto que vocês tiverem eu vejo comemorações para vocês terem inícios de um relacionamento relacionamento de amizade amizade colorida relacionamento sério não importa eu vejo inícios muitos de vocês concluindo algo que deseja com essa pessoa vem um novo ciclo na sua vida amorosa onde a sua vida amorosa vai passar por um crescimento muito grande e para quem já está junto com essa pessoa possibilidade de chegada de uma criança você engravidar ou essa pessoa engravidar caso seja uma mulher ou você que está vendo esse vídeo engravidar dessa pessoa há essa possibilidade porque sua vida amorosa vai passar por uma grande grande evolução eu vejo que estava muito tempo travada as coisas não iam não davam certo e agora não agora você vai ter essa oportunidade de ter a estabilidade que você tanto queria eu vejo que você tinha receio de ficar só ou de não dar certo no amor só que a felicidade está chegando para você essa pessoa vem vai te procurar sim vai demonstrar estar com pontos de vista diferentes vai demonstrar que vai mostrar para você que hoje essa pessoa entende mais como agir com você essa pessoa entende mais o que quer com você por isso vai se permitir vivenciar algum tipo de relação com você como estou te falando e o 4 de paus que para mim é uma carta maravilhosa fala de estabilidade fala de momentos felizes fala de novo de fertilidade você pode engravidar essa pessoa essa pessoa pode engravidar de você vem aí uma amizade dessa amizade vira amor vem alegrias merecidas uma harmonia na sua vida amorosa gente aqui para quem está solteira ou solteiro é o aparecimento de um novo amor também essa pessoa pode ser o seu novo amor o importante aqui que o caminho natural das coisas é que a sua vida amorosa deslanche o universo está trazendo para você uma grande benção na vida amorosa e essa pessoa que vem para você vem por amor o destino está colocando essa pessoa no seu caminho então entenda a sua vida você vai passar por um processo agora de cura de alguma dor do passado ou você vai passar agora um processo de cura para ter a pessoa do passado ou para ter um novo amor cada caso é um caso ou para você que está conhecendo alguém essa pessoa é seu grande amor e veio realmente também para curar de você de alguma situação desagradável que você passou mas fato é que vai ter movimentação favorável nos próximos dias aí é para você que escolheu o cristal da cor dourada lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva pode combinar ou não com você com a sua realidade então adapte a sua situação vou revelar para você as seis letrinhas do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa caso não combine com você não quer dizer que a tiragem não seja para você apenas são muitas pessoas compartilhe compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like para todo mundo que é inscrito final do mês vai ter uma grande surpresa aí tá pessoal os inscritos aí primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa do cristal dourado letra y tá pessoal segunda letra do nome sobrenome do apelido a letra f terceira letra do nome sobrenome do apelido a letra e a quarta letra a letra b quinta letra a letra t do nome sobrenome do apelido sexta letra a letra i pessoal então entenda a pessoa tem uma dessas iniciais no nome no sobrenome ou no apelido tá bom eu sou cigano Igor coloque três vezes o número sete e a palavra ativar opa minha coruja caiu ativa a energia da cigana Sara na sua vida tá bom três vezes o número oito tá pessoal quero lembrar vocês da nossa promoção do respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia resposta dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda sábado fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal vários relatos de clientes para comprovar a eficácia dos trabalhos meu site sigano igor.com.br dicas de banho orações e simpatias poderosas tá na descrição do vídeo quero mandar o pessoal do Brasil meu país maravilhoso minha cidade Rio de Janeiro pessoal de São Paulo o pessoal de BH para todos os flamenguistas todos os vascaínos todos os tricolores todo mundo todo o botafoguense né todo mundo do Rio de Janeiro maravilhoso pessoal da Bahia alô bruxa pessoal de Salvador pessoal de São Paulo participando em pesos Goiás Goiânia Ceará Ceará muita gente ligada no nosso canal gratidão a todos compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal pra você que escolheu o cristalzinho da cor azul aqui essa pessoa vem pra você e vem por amor e é destino vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome do apelido e o que essa pessoa quer com você tá tá preparado tá preparada então senta o dedo no like aí não custa nada e é de graça e se inscreve no canal essa pessoa que vem pra você a Siganasara manda te dizer o seguinte o circo de copas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que te desapontou de alguma forma pra você que estava conhecendo ou pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa essa pessoa desapontou hoje está arrependida ou arrependida por ter se separado de você ou por ter se afastado de você pra quem estava conhecendo e nunca teve nada essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida só que o destino manda te dizer que essa pessoa está no seu destino e volta pra você por amor volta a te procurar ou volta pra se relacionar com você pra quem já foi casado ou casada e quer logicamente essa pessoa vai voltar a te procurar volta pra você e vem por amor se você vai aceitar ou não é uma outra situação mas essa pessoa volta demonstrando aí vontade de estar com você essa pessoa está tomando coragem pra tomar iniciativa e demonstrar pra você os desejos que tem desejos de amor desejos sexual desejos de ser seu amigo ou sua amiga vontade de trazer pra você uma energia diferente trazer pra você aí uma comunicação que possa demonstrar pra você que ele ou ela se encontra arrependido e que hoje arrependido ou arrependida e que agiu por impulso e essa pessoa volta também pra te provar que ainda pode ser a pessoa que você quer pra quem essa pessoa agiu por impulso e se afastou ou se separou ou sumiu você que estava conhecendo alguém esse ser humano aí nos próximos dias vai chegar pra você e vai falar que passou por algum tipo de problema que passou algum tipo de dificuldade e vai te revelar coisas que você não sabe essa pessoa aqui hoje passou por momentos de reflexão passou por momentos de sabedoria pediu ajuda pediu auxílio e ele foi aconselhado a te procurar tá ou aconselhado a te procurar essa pessoa aqui vem atrás de você vem mudada ou vem diferente aí você adapta a sua situação mas essa pessoa realmente passou por mudanças e vai criar uma nova oportunidade vai se aventurar e vem atrás de você passa por alguns momentos de dúvida porque não sabe se você quer ainda ou não mas vem demonstrando pra você um arrependimento tá e vai te pedir perdão e vem querendo uma oportunidade essa pessoa não quer uma oportunidade perdida essa pessoa quer realmente uma nova oportunidade pra demonstrar pra você que ele ou ela pode ser o que você queria que ele ou ela fosse naquele momento tá e essa pessoa espera que você pense nessa situação e faça uma reflexão pra ver se vai dar ou não uma oportunidade pra ele ou pra ela o dois de copas fala pra gente que essa pessoa vem querendo uma reconciliação querendo viver um amor verdadeiro tá ou querendo apenas sua amizade para que vocês possam dar um passo a mais vem aí uma aproximação pra você que estava conhecendo alguém essa pessoa vai se reaproximar de você fato é o encontro casual pra todas as áreas vão fazer com que vocês se encontrem para ter uma harmonia aonde essa pessoa vai se declarar pra você vai querer te demonstrar que quer ficar com você que quer uma nova oportunidade pra quem já foi casado ou casada ou pra quem nunca teve nada com essa pessoa que vai querer uma chance o ser humano vai demonstrar pra você que quer uma oportunidade porque essa pessoa quer você essa pessoa está sendo colocada nos seus caminhos pelo destino tá o destino tá dando mais uma chance pra vocês ficarem juntos pra quem deseja logicamente o 5 de ouros fala que essa pessoa hoje hoje essa pessoa está isolada ou isolada essa pessoa não consegue ficar longe de você pensa demais em você está triste está arrependido ou arrependida e vem até você de novo proporcionando aí algum tipo de alegria porque essa pessoa necessita estar bem com você pra poder deslanchar pra poder conseguir o objetivo que ele ou ela quer fato é que você vai ter novidade relacionada a essa pessoa tá gente haverá aí uma virada uma mudança de chave aí essa pessoa está no mental vai tomar alguma decisão consciente do que quer do que deseja vai tentar se aproximar de você sim tá claro gente você que vai decidir se você quer ou não então não perde tempo escrevendo no comentário eu não quero não precisa fazer isso se você não quer não perca seu tempo escrevendo nada estou falando aqui pra quem quer entendeu gente e eu estou dando informação que essa pessoa vem pra sua vida você vai aceitar se você quiser meu dever aqui é trazer mensagem na cigana falando pra você que a justiça vai ser feita pra você que estava conhecendo alguém essa pessoa sumiu essa pessoa volta querendo uma chance e pra você que já viveu esse amor na época não deu certo não quer dizer que agora não vai dar essa pessoa vem melhorada vem de uma forma melhor e vai demonstrar isso pra você no dia a dia tanto que você vai ficar balançada ou balançado tá e vai pensar com carinho isso aí que eu estou te falando compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like ative o sininho pra você receber notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar tá bom é importante ajuda o canal e é de graça tá pessoal e todo mundo que for inscrito vai ter uma grande surpresa aí no final do mês então se inscreve vou revelar as seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que vai voltar pra você e é por amor e é coisa do destino vamos lá pessoal primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia da cigana Sara na sua vida quem ama o povo cigano aí coloca nos comentários primeira letra a letra P do nome sobrenome do apelido segunda letra a letra Z pessoal do nome sobrenome do apelido a terceira letra a letra G quarta letra temos a letra X quinta letra a letra L e a sexta e última letra dessa pessoa a letra Q pessoal eu desejo que todo o povo cigano nesse exato momento realize todos os seus sonhos que traga uma energia de limpeza de prosperidade de amor de realizações materiais na sua vida um beijo do cigano Igor fique com Deus e acredite em você sempre seja positivo gratidão